Brava, brava Filho foto, filho foto É, está filmando Agora, agora Filho, filho, filho Vou puxar, vou puxar lá Está o outro, está o outro Vai, mãe É, cara Vai lá em cima, lá Ligeiro lá, pode Olha, a minha bolacha Não dá para misturar com as outras Vai roubar no forte, roga no forte Vou botar isso aí Roga no forte Ligeiro, vai Coloca no forte Olha, joga no forte Roga no forte A CIDADE NO BRASIL